Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje vamos falar sobre o lançamento do cartão Carmen Steffens, Elo Nankin e Elo Mais pela financeira PFISA. Prepare-se para uma nova experiência de luxo e exclusividade. A PFISA junto com a loja de luxo CS Carmen Steffens lança seus cartões pela bandeira Elo nas versões Elo Nankin e Elo Mais. Com o cartão Carmen Steffens você tem além de benefícios exclusivos, soluções de crédito, débito e conta digital em um único cartão. E ainda tem mais, com o app dos cartões Carmen Steffens você pode consultar e pagar sua fatura, cadastrar chave Pix, pagar contas, transferir dinheiro, gerar seu cartão virtual e muito mais. Além disso, o cartão Carmen Steffens conta com vantagens exclusivas, como por exemplo, pague apenas aproximando seu cartão, pois ele tem a função contactless. Tem anuidade zero nos meses em que fizer compras acima de R$ 999,90 em lojas carne Steffens. Tem também cartão virtual para utilizar antes mesmo de receber o cartão físico. Tem 1% de cashback sobre o valor das compras feitas nas lojas do cartões Carmen Steffens e tem acesso às principais salas VIP de aeroportos do mundo inteiro. O cartão também conta com benefícios zelo, como por exemplo, benefício de corpo e mente, proteção lar-criança, benefícios em educação, tem também auto-facilidade e também benefícios no Deezer. Tem também assistência pet, seguro viagem, desconto em cinemas, restaurantes e muito mais vantagens elo. Agora, sobre anuidade, para quem não atinge o valor de R$ 999,90, tá gente? Para ficar isento da anuidade, no site não informa qual será o valor, caso você não atinja esse total, né? Mas, de acordo com algumas informações aqui dos cartões elo, ficaria assim, né? Para o elo mais, 12 parcelas de R$ 14 ou R$ 15,00 e para o elo Nank, 12 parcelas de R$ 50,00 ou R$ 60,00, né? Normalmente esse valor cobrado pelos cartões elo Nank. Muito bom, né gente? Mas, caso você queira esse cartão, saiba que ele ainda não foi lançado, mas você já pode entrar na lista de espera, tá gente? Para isso é muito fácil, tá? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão Carmen Steffens. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida cadastrar tranquilamente, tá? Você vai entrar aqui em entrar na lista de espera, certo? Depois você vai por seu nome completo, tá? Vai também cadastrar seu e-mail e seu CPF, vai por o nome, o número do seu telefone, selecionar o estado e a cidade que você mora e depois clicar em enviar, tá? E é só você aguardar depois aí, né? No seu e-mail aí, quando será liberado para você o acesso ao seu cartão Carmen Steffens. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.